Hoje é sábado e também é dia de agenda cultural. Para isso, Daniel Grudzinski está aqui para dar algumas dicas para o pessoal aí de casa. Tudo bem, Daniel? Tudo bom, Priscila. Olha, hoje já é dia 22 e o mundo não acabou. Para quem quer seguir a vida tranquilamente e curtir o resto do final de semana, eu trago algumas dicas de passeios culturais. Mas primeiro vamos ver os filmes que estão estreando no cinema. Confira! O drama A Negociação traz Richard Gere no papel principal, interpretando um magnata corrupto ansioso por vender o próprio império, antes que as fraudes armadas por ele sejam descobertas. Mas as coisas não saem exatamente da maneira que planejou, e a partir de agora terá que buscar ajuda em lugares inusitados. As Aventuras de Pi conta a história do garoto indiano Pi Patel, filho de um dono de zoológico. Para mudar de vida, a família decide se mudar para o Canadá, onde poderão vender os animais. Entretanto, o navio cargueiro onde viajam acaba por naufragar, deixando apenas o garoto, uma zebra, um orangotango, uma hiena e um tigre de bengala à deriva. O filme foi inspirado na obra de Max e os Felinos, do escritor gaúcho Moacir Esclir. Inspirado numa história real, o filme O Impossível retrata o drama de uma família que curtia as férias na Tailândia, quando em 26 de dezembro de 2004, um tsunami de proporções devastadoras atinge o local. Separados pela força das águas, a família se dispersa em dois grupos, e motivados pela esperança do reencontro, irão enfrentar situações desesperadoras para se manterem vivos. A gente continua falando de cinema, porque o Rodrigo de Oliveira, jornalista da Rádio Nisinos, está aqui para comentar o filme O Hobbit. Tudo bom, Rodrigo? O que a gente pode falar desse longa? Tudo bem, Daniel. Bom, O Hobbit é um filme que é um prequel, digamos assim, da trilogia Senhor dos Anéis, dirigida pelo Peter Jackson. E o bacana desse filme é que ele traz toda a história, claro, anterior, e consegue também grudar direitinho com O Senhor dos Anéis. Então, por exemplo, tu começa vendo o filme, já vê alguns personagens que tu já viu na trilogia há 10 anos, tu vê alguns personagens conhecidos, e claro, tem uma nova história. E a história, para quem lê o livro, é bacana, porque ela tem partes muito bem adaptadas do livro para o cinema, só que o Peter Jackson, o diretor, ele acabou fazendo muitas invencionices no meio da história. Então, para quem gosta muito do livro, talvez você se sentia um pouco estranho, na verdade, porque tem umas partes que tu não conhece. Mas, é legal para uma aventura bacana, tem bons personagens, só que se tu realmente é fã do livro e quer ver uma história muito bem adaptada do livro, é melhor ficar com o livro mesmo, porque o filme vai ter coisas que tu não conhece da história. Mas é legal, para quem gosta, tem em 3D, tem em 3D 48 quadros por segundo, que é uma coisa bem diferente, é muito mais realista, parece que as coisas realmente saem da tela. O 48 quadros por segundo é diferente dos 24 quadros normais do cinema, que geralmente 24 quadros, tu olha, é uma fotografia cinematográfica, essa é um pouco mais até parecida com o vídeo, e é bacana poder ver aqueles personagens da Terra-média saindo da tela e em direção aos teus olhos. Então tá, muito obrigado. Valeu. O Natal já é na próxima semana e para quem quer entrar no clima, o Santander Cultural está com uma exposição que mostra como a data é celebrada em diferentes culturas. Além disso, a gente tem ainda duas boas exposições de arte acontecendo na Fundação Iberê Camargo. E em Novo Hamburgo tem uma programação natalina. Dá só uma olhada. Para quem busca apreciar boas obras de arte, a Fundação Iberê Camargo em Porto Alegre oferece duas opções. A mostra O Outro na obra de Iberê Camargo é uma delas. A exposição permite que o público conheça mais a fundo a produção, que traz por meio de espessas camadas de tinta e do ar sombrio das telas, as contradições e angústias do artista. A mostra fica à disposição do público até o dia 10 de março de 2013. A outra opção é Giorgio Morandi no Brasil, que traz diversas obras do pintor italiano. Na fundação, estão expostas cerca de 40 pinturas e 15 gravuras, todas organizadas cronologicamente, onde se pode perceber o processo criativo do artista. A mostra fica aberta ao público até o dia 24 de fevereiro. A entrada é franca. Outras informações no site iberêcamargo.org.br Com o Natal se aproximando cada vez mais, uma boa opção é visitar a exposição Lendas e Tradições de Natal. O trabalho da antropóloga Maria Lúcia Montes mostra os símbolos natalinos de diversos povos do mundo. A exposição acontece no Santander Cultural e continua aberta à visitação até o dia 6 de janeiro. A entrada é gratuita. Em Novo Hamburgo, segue a programação do Natal dos Sinos. A Praça do Imigrante, no centro da cidade, será o palco para apresentações de teatro e música. O grupo teatral Luz e Cena apresenta neste sábado, às 9 da noite, o espetáculo, A Missão do Filho de Deus. E no domingo, o mesmo grupo apresentará a peça, o Natal da Família Gentil, Que vai acontecer às 7 e meia da noite, também na Praça do Imigrante. Ainda na programação do Natal dos Sinos, no domingo à noite, vai rolar o show do Tony Conrad e banda. A apresentação vai acontecer às 8 e meia da noite, após o espetáculo, o Natal da Família Gentil, Também na Praça do Imigrante, em Novo Hamburgo. E depois de todas essas dicas, a gente vai falar da promoção de ingressos para o cinema. Daniel, como o pessoal pode participar? Priscila, é muito fácil. Para curtir esses estresses que a gente falou agora, é só entrar na nossa página no Facebook Para concorrer a 5 Ingressos com Direito Acompanhante. A promoção vale para qualquer filme da rede Cine System E o resultado vai estar no facebook.com.br TV Unisinos, na segunda-feira, às 3 da tarde. Por hoje eu fico por aqui, eu volto só ano que vem, com mais dicas para o pessoal de casa. E até mais, Priscila. Então tá, até o próximo ano, então. Até mais. A seguir, vamos relembrar o que foi destaque no Conexão desta semana. E tem ainda a previsão do tempo para este domingo em todo o estado. Nós já voltamos. E tem ainda a previsão do tempo para este domingo em todo o estado.